Olá, meu nome é Maria Inês, sou agrônoma, professora da Universidade Federal de Ceará e tenho a cor da terra, portanto, sou uma mulher negra. Essa metáfora é uma metáfora poética, no entanto, extremamente necessária, porque homens e mulheres no Brasil, desde muito cedo, nas primeiras interações sociais, são caracterizados com adjetivos, com palavras que geralmente os desumanizam, que geralmente nos subalternizam, nos inferiorizam. Então, nesse momento, eu quero aqui me somar a esse grande número de pessoas que vivem essa realidade cotidianamente. A minha militância pelos direitos sociais vem de longa data, sempre muito relacionada às populações camponesas. Essa dimensão racial é algo recente na minha trajetória. Embora ser negro, ser negra no Brasil, seja a gente encarnar essa guerra todo dia. Uma guerra interna e externa, por autoestima, por amor próprio, por justiça, por igualdade de condições. Mas, foi esse movimento, o que me fez sair desse aparente ou ilusório conforto, foi esse movimento, esse levante das mulheres negras, que observamos hoje. Mulheres ocupando praças, ocupando universidades, demonstrando uma grande capacidade de mobilização, uma grande capacidade intelectual. Então, esse movimento também me movimentou pra além desse conforto aparente. Hoje, como professora de uma universidade pública, eu me sinto plenamente comprometida com essa transformação, com essa transformação dessa realidade. Me movimento fisicamente, intelectualmente, numa contra-hegemonia dessa realidade de desigualdade. Então, me coloco pronta pra análise, pra crítica e pro enfrentamento dessa realidade. Nós podemos observar que a Constituição de 88 incorporava o conceito de raça como um conceito construído socialmente. Então, ela já identificava, reconhecia a desigualdade, ensejando combater os efeitos dela. O que a gente tem hoje no Brasil são diferentes níveis de cidadania pra brancos e pra negros. E, nessa perspectiva, nós temos muitas tarefas. E, nesses poucos minutos, eu gostaria de destacar uma. Uma tarefa que pode ser uma grande contribuição como professora, que é a denúncia da extrema desigualdade de ocupação dos espaços públicos por negros e negras. Uma realidade facilmente observada quando a gente vê uma galeria de fotos de diretores, de pró-reitores, de reitores, onde só figuram personalidades, pessoas brancas. E a denúncia dessa realidade, que, na verdade, nos salta aos olhos, ela é muito importante porque ela desmascara um número de discursos fáceis que aparecem frequentemente, principalmente nessa época de novembro. Discursos fáceis como não existe consciência negra, somos todos humanos, não existe consciência negra nem branca, que nada mais são do que discursos que operam na manutenção da desigualdade. Então, por isso, também por isso, o grupo de trabalho de políticas de classe e ações étnico-raciais do nosso sindicato, da ADURSE, se compromete com a formulação, com o desenvolvimento de ações no combate do racismo, como também na promoção de uma formação permanente em relações étnico-raciais e em uma formação para uma educação emancipatória que combata toda a forma de desigualdade social e racial. Então, eu queria deixar um convite afetuoso aos colegas, professores e professoras que quiserem se juntar a esse coletivo, serão afetuosamente acolhidas. Obrigado. 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 Obrigado.